Todo mundo já notou Pra presente, pra presente Até seu namorado já me olha e se uma sem saber de nada Seu vizinho viu a gente se beijando outro dia no portão De madrugada, não tem como disfarçar Dessa vez vai rolar, termine esse namoro agora Diz pra ele que não tem mais nada a ver Não sei como é que eu vou fazer Pra disfarçar o amor que todo mundo vê Termine esse namoro agora Você se entrega no jeito de olhar Não vê que desse jeito é melhor parar Ou assumir de vez que o nosso amor é pra ficar Lá vai, lá vai Diz pra ele que não tem mais nada a ver Diz Todo mundo já notou Que pintou um clima entre a gente Entre a gente Você tenta disfarçar Mas de seu olhar e se uma sem saber de nada Seu vizinho viu a gente se beijando outro dia no portão De madrugada, não tem como disfarçar Dessa vez vai rolar Termine esse namoro agora Diz pra ele que não tem mais nada a ver Não sei como é que eu vou fazer Pra disfarçar o amor que todo mundo vê Pra disfarçar o amor que todo mundo vê Termine esse namoro agora Você se entrega no jeito de olhar Você se entrega no jeito de olhar Não vê que desse jeito é melhor parar Vou assumir de vez que o nosso amor é pra ficar Termine esse namoro agora Tudo só vai lá Imagina Eu não sei como é que você tem mais nada a ver Legenda Adriana Zanotto